Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. Diga, nós estamos no ar aí? Sim. Mas continua aí, que daqui a pouco eu falo. Olha, esses caras são doidos. Você tá viajando, hein, C.J.? Olha, hoje eu vou te falar, viu? Hoje é hoje. Hoje o pessoal comeu aí. Você tá tomando chuva ou cachaça? Exatamente. A torcida do periquito, mas tem que ver o periquito estilizado. Você já viu o periquito estilizado, Albertinho? Não, não, não. O Cruzeiro já tá, acho que já tá prontinho ali pra subir juntamente com o periquito. O Cruzeiro vai subir o periquito, Albertinho? Que fase, Albertinho? Começa, começa o jogo. Fica esperto, Albertinho. Cruzeiro e a periquita. Ó o periquito, ó o periquito. Eu vou te falar o negócio. Do Berlândia, fica com a bola, domina. Que pressa, Berlândia. Vamos ver certeza, vai ver certeza. A equipe do Berlândia, né, com rapidez incrível. Goleiro Rafael. Olha lá a cagada do Rafael Marcelo Moreno. Quase, quase, hein. Ah, goleirão. Passa pro Maurício. Ele conseguiu, tocou. Aí o Marcelo Moreno ganhou. Olha o Marcelo. Do gol, negre. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol! Cruzeiro. Tá roloso. Quem fez esse gol aí? Pedro Bicalho. Pedro Bicalho. Depois de uma jogada. Marcelo Moreno. É, Marcelo Moreno. Que vontade do flechete. Ele simplesmente tomou a frente do jogador do Berlândia. Aí recuperou. Ele viu. Ele não foi pominha. Ele viu que o jogador do Cruzeiro tava chegando. Ele passou rasteiramente de frente pro gol. O Bicalho só tocou pro fundo das letras. Fazendo um paro. Cabuloso. Zero pra equipe do Berlândia. É isso que o torcedor quer. Ex-boledinha do... E o Marcelo Moreno mostrando inteligência. Ganhou da zagueirada. Levou na linha de fundo, Albert. E poderia ter fuzilado pro gol. O que ele fez? Levantou a cabeça. Viu a entrada do Pedro Bicalho. Cruzou. Rolou a bola na marca penal. E o Pedro Bicalho apenas escorou pro fundo do gol. E agora, Albertinho? E agora? Enquanto o goleirão Rafael chora, ele... Pedro Bicalho vai pra galera e comemora o Feroz. Como é feroz o camisa 35 do Cruzeiro. É o Cruzeiro na frente. 1x0 aqui no Mineirão. Abraços pro Cruzeiro contra atacar. Foi isso que eu falei, né? Se tivesse prestado atenção... Muito bem. Aí, vai tentando outra vez a equipe do Berlândia. Aí, daqui a pouquinho, vamos mandar um abraço aqui pro Genitalia. Não. Epa! Sacanagem. Gente. Como é que é? Ah, não. Eita! Gente. Olha, eu não vou mais mandar abraço pra ninguém, não. Genitalia? Meu Deus. Gente. Albertinho, para de mandar abraço. Vamos dar o jogo, Albertinho. É brincadeira, gente. Não vem mais com esse negócio, que eu não vou ler mais nada pra ninguém, não. 14 minutos. 1x0 vence o Cabuloso. Vai descendo o Berlândia. Vou te falar um negócio. Vai tentando outra vez o Berlândia. Ficou na grande era, sobra ali pro camisa 11. Meu Deus do céu, tentou o chute errado. Vai com o Luizinho. Luizinho recua. Recua é ótimo. Recua. A bola vai ficar. Recua. É café? É. Pra ele, sobrou. Olha ali, o toque. Olha que lançamento vai marcar. Só pra Pascão. Gol, gol, gol. Não valeu. Tá dando impedimento o maldito do assistente, Albertinho. O gol foi legal. Quer dizer, foi legal sim. Foi muito bacana de a gente acompanhar. Tem minhas dúvidas. Quem levantou ali a bandeira foi o Felipe Alain Costa, assistente número 2. Olha o chute. Sobrando pro Marcelo. Agora, ah, impedimento do Maurício. De novo. Mais uma vez eu acho que não estava impedido, hein? Ah, prepara-se. O Berlândia levantamento na grande área. Bateu em todo mundo. O Fábio. O garoto Valdir, que tá aí estreando, né? Uma oportunidade pro garoto. É o segundo jogo, Albertinho. É o segundo, mas eu tô falando assim. Estreando que era a segunda vez. Não, agora como titular mesmo. Ah, a outra também era. Era? Ah, então tá. É o cara que a gente corrigiu. Mas vai descendo o Cruzeiro. Vai descendo a reconstrução. É, eu tô vendo. Vai descendo. Vem cá com a bola. A equipe do Celeste. Vem cá. Vai ficando ali. Ainda a equipe do Berlândia. Vem, hein, João Lucas. Vem, hein, João Lucas. Deus do céu. Na raça, o lateral esquerdo do Cruzeiro. Joga muito esse João Lucas. Ai, ai, ai. Vão mentir pra ver se vende, Diogo. Boa, João Lucas. Que lateral cobrado, Albertinho. É, cobrou o lateral. Fica ali ainda com a equipe do... Que saudade do meu ex. Vai ficando aí a bola. A equipe do Cruzeiro. Cruzeiro. 98. Passa. Atenção. Olha que bola. Excelente. Recebeu de volta o Marcelo Moreno. Olha o passe. De novo, defendeu. Saiu a escanteio. Aí temos seis minutos desse segundo tempo. Caiu um jogador do Cruzeiro. Fica sentindo. E o Berlândia vai pro ataque. Olha o chute pra fora. Vai o Diogo. Ele vai chutar, gente. Chutou. Bateu. Bateu. Banta pra escanteio. Que defesa espetacular. Olha o levantamento. Segue a choro. De ar. Pela passada. Gol, gol. Do Berlândia. De cabeça. Quem mata? Pires. Pires, camisa no meu. Ei, zaga de complicada, meu Deus do céu. Berlândia. Deixaram ele ali tranquilamente pra cabecear. Empatando o jogo. A equipe do Berlândia aqui no Mineirão aos 12 minutos. É isso que o Valdirio... Olha o Marcelo Moreno. Olha que ele sabe ali uns... Bateu de cabeça. Era isso aí. Chegando o Berlândia. Perigo. Na grande área. Fábio tira ali de um soquinho. O Berlândia faz o que quer. Vai chegando. Olha o chute. Fábio. Vai levantar. Levantamento na grande área. Tira o goleiro. Sobrou. Olha o chute. Sobrou para entrar. Para fora. Esse canteiro. Quase o pior. Olha lá. Levantamento na grande área. De novo a cabeça. Na parceira. Gol. 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 Artur! 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 Uma apagada das luzes, hein? 42, 43, 44 aí. Mas, pra salvar! Pra salvar! O segundo terceiro, três escanteios na sequência. A sofrança forte do Machado. Chegou Artur, então, aquela casquinhada. Eu achei que você até teria sido o Moreno, mas pela velocidade da bola, mas foi o zagueirá. Artur ali, desempatando a partida. E que sacana vitória para a equipe do Cruzeiro. Aos 44, 2 a 1. Suprimento danado, mas é na briga, na vontade. O Cruzeiro consegue, novamente, estar à frente do placar. 2 a 1, espulhinho azul. O Marcelo Moreno, na hora da cobrança, ele abriu. Foi lá pra segunda trave. O Artur surgiu como um raio. Que cabeceio! Parecia um tiro, Albertinho. O tiro não deu pro goleirão. Se quer ver a bola, hein, Rafael? E agora! E agora! Enquanto o goleirão... Rafael chora! Artur vai pra galera e comemora. Feroz, Albertinho! Feroz, Albertinho! Como é feroz o zagueirão do Cruzeiro! Explodindo a maior torcida de Minas Gerais ao Cruzeiro. Fazendo o seu segundo gol. Virando pra cima do Berlândia ali. Desempatando, na verdade. Tá 2 a 1. Raposa, 45, hein? Cinco minutos de acréscimo. Olha o Berlândia. Passou pênalti. E foi, viu, Berlândia? E foi. E foi. Eu estou em frente ao lance. E vai pegar, viu, CJ? Preparador de goleiro daqui. O Léo falou que vai pegar. E vai pegar sim, porque é o Fábio. Repara-se, Diogo. Autorizado, Diogo. Atenção. Correu, bateu. Fábio! Defendeu, voltou. Pra fora! Fábio! Fábio! É um monstro. É. Isso aí eu não vou nem comentar. É o melhor goleiro do Brasil em qualquer divisão. Acabou! Termina o jogo. Cruzeiro! 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 Que brama! Mas se prepara, Albertinho. Se prepara. Que é isso, cara. É isso. O Cruzeiro foi desfigurado. O Cruzeiro foi desmanchado. Arrebentaram com o Cruzeiro financeiramente. E muito neguinho, muito jogador covarde deu linha. Ganhou de premiação disputar a Copa Libertadores e por aí vai. Então, a galera que está aqui é o pessoal que quis explicar aquilo que o Diogo falou no início da transmissão. Hoje, o Cruzeiro precisa de jogadores que queiram ajudar e principalmente se qualificar. Porque todo jogo vai ser complicado. Olha lá o Marcelo Moreno agora com a torcida. Todos os jogadores do Cruzeiro permanecem em campo. A Dilson foi lá agora. A galera vai agradecer ao torcedor. Porque é bom o torcedor do Cruzeiro ter consciência. O time irá se reforçar? Sim. Vai melhorar? Sim. Porém, terá muitas, muitas e muitas dificuldades nesse ano de 2020. Porque, digo e repito, arrebentaram com o Cruzeiro Esporte Clube. Que só não faliu, como muitos gostariam. Só não fechou as suas portas, como é o sonho de números. Só não fechou o seu departamento de futebol porque a marca Cruzeiro, a camisa Cruzeiro é muito pesada. É gigantesca e tem pessoas sérias que querem e vão recolocar o Cruzeiro no lugar onde a sua imensa torcida quer que o Cruzeiro esteja. E onde uma parte aí não gostaria que o Cruzeiro voltasse jamais, mas vai voltar sim. Noventa e oito!